Tá indo e a gente tá no ar daqui a pouco Perfeito Eu vou me esperar uns 30 segundos por aí Bem, daqui a pouco vamos começar, tá? Perfeito Bem, então já são 11h01, vamos esperar mais uns 30 segundos E vamos começar Bem, então, bom dia a todos, bem-vindo Então hoje temos o prazer de receber o professor Lázaro Pérez Ele é professor titular do Departamento de Ciências Biológicas na ISAUC, USP, em Piracicaba E sem me estender demais na apresentação, vou deixar ele complementar a apresentação se ele quiser Então o professor Lázaro é agrônomo e o principal interesse dele é estar relacionado a funcionamento Como os hormônios em plantas funcionam e também o desenvolvimento em plantas com foco em tomateiro Então um sistema moderno hoje em dia, considerar um sistema moderno hoje em dia Então Lázaro, muito obrigado por ter aceitado o convite Então a palavra está com você E se você quiser complementar o que eu falei sobre você, bem-vindo Bem-vindo, então podemos começar, pode dividir a sua tela, obrigado Ok, Michel, obrigado pela apresentação Acho que eu vou complementar talvez alguma coisa Eu vou compartilhar a minha tela E ao fazer isso Tá, tudo bem Vamos lá Acho que todos estão vendo Eu vou colocar na tela inteira agora no PowerPoint Eu não consigo ver vocês Eu que falo se está tudo ok Tá ótimo Bom, como o Michel me apresentou E antes disso, né Eu gostaria muito de agradecer esse convite Muito interessante poder falar para a pós-graduação Do Instituto de Biosciências da Unicamp Eu sou engenheiro agrônomo Embora muita gente pense que eu sou biólogo Eu fiz o meu doutorado Talvez isso seja na área de Fisiologia Vegetal E no IBUSP, quer dizer Seria o Instituto de Biosciências, o congênero, né Da USP Capital E atualmente eu sou professor na USP também Só que no campus, esse aqui é o nosso belo campus De agronomia Que é aqui em Piracicaba No interior de São Paulo Esse aqui é o prédio principal da diretoria O meu laboratório deve ficar em algum lugar Desculpe, não está aparecendo a sua tela Não, não está aparecendo a minha tela Espera um instante Vamos lá Desculpa Não, você está certo É isso mesmo Eu vou colocar a tela Porque eu não coloquei como tela inteira Agora sim Obrigado, Michel Não, não está aparecendo por enquanto Sim, sim Mas agora eu acho Agora sim Agora sim Perfeito Bom, eu tinha mostrado Eu vou voltar um slide Eu tinha mostrado aqui Eu tinha dito, né Como eu já disse para vocês Eu sou engenheiro agrônomo E estou mais A minha pesquisa está mais ligada A área de biologia Eu tinha dito para vocês Que eu fiz o meu doutorado na USP Na ciências biológicas Na área de fisiologia vegetal Quem trabalha com fisiologia Usa muito uma abordagem genética E quando você trabalha com genética Um dos temas que você Vamos dizer assim Que pode te fascinar Até como um tema à parte Embora a gente tenha publicado nessa área Seria domesticação Esse título é um pouco provocativo Porque quando se diz manipulação Você liga as palavras genética e manipulação O que se pensa é biotecnologia Mas normalmente as pessoas não mudam Não ligam biotecnologia Com domesticação E essa é a parte provocativa Dessa palestra Eu vou tentar mostrar isso Antes Isso quer dizer que eu teria que falar Um pouco sobre domesticação E antes disso Eu tinha mostrado agora Acho que agora vocês estão vendo O campus aqui Onde eu tinha dito Que o meu laboratório está aqui Muito perto Esse aqui é o prédio principal da Exal Que seria o campus de agronomia Da Universidade de São Paulo E no meu laboratório Como o Michel disse A gente usa tomateiro Como modelo Para estudar Eventos de desenvolvimento vegetal Como eu disse para vocês A gente precisa usar Muita genética Para você estudar Fisiologia hoje E como uma derivação disso Quando você fala de genética Principalmente de uma planta cultivada Como é o tomateiro É quase inevitável Te chamar a atenção Essa questão da domesticação Principalmente Como vocês vão ver Boa parte dos eventos de desenvolvimento Que a gente estuda No nosso laboratório Eles vêm de espécies selvagens Então quando você compara o tomateiro Com as espécies selvagens Você também Isso te leva muito A essa questão da domesticação Mas Eu sei que essa é uma audiência ampla Eu creio que não deve ser Só pessoas da área vegetal Que é a minha área E isso é bem interessante Porque mesmo quando eu dou Uma palestra semelhante Para um público especializado Mesmo no congresso de Solanássia Que tem Que todo mundo é da área do tomateiro Eu acabo mostrando Alguns desses slides Que eu vou colocar aqui Introdutórios Que na verdade não falam de planta Falam de animais Esse não é um slide Que eu tenho mostrado Aqui eu vou tentar Fazer algo mais amplo Eu gosto desse slide Que fala sobre domesticação Essencialmente de animais Primeiro porque ele mostra Uma linha do tempo E domesticação é um tema fascinante Porque ele liga Biologia com história Então se a gente olhar Essa linha aqui A gente vai ver por exemplo Que boa parte da domesticação Ocorreu aqui Há 10 mil anos atrás Que seria lá A revolução do neolítico Mas a gente vê por exemplo Que a domesticação do cachorro Aconteceu bem antes disso Porque o cachorro A domesticação do cachorro Não tem muito a ver Com essa passagem De caçador Coletor para pastor Muito pelo contrário O cachorro foi domesticado Numa época que ele ajudou bastante Quando o homem era caçador Hoje ele é usado Para outros fins Notadamente o cachorro Hoje é usado Para algo que não tem nada a ver Com agricultura Ou pastoreio Acho que 90% dos cachorros São usados como pet Essa é uma sofisticação Da domesticação Mas ninguém Domesticou nada Como pet no começo Nem mesmo o gato Foi domesticado como tal Se vocês prestarem atenção Aqui Ele é domesticado justamente Depois que o homem Domesticou uma série de plantas O trigo A cevada Por exemplo A gente vai ver Eles foram domesticados Notadamente Nessa mesma época Aqui Onde no Oriente Médio A gente chama de Oriente Médio Foram domesticados Esses cereais Boa parte dos cereais Nessa região Onde hoje é o Iraque Seria a antiga Mesopotâmia E a gente pode entender Aqui o gato Como uma maneira De você proteger Aquele alimento Que passou agora A ser estocado E essa questão De estocar alimentos Leva ao ponto principal Desse slide Não é o foco Dessa palestra Mas eu vou elaborar um pouco Sobre domesticação E tem algo muito interessante Na domesticação É porque ela marca Essa passagem De caçador-coletor Para pastor-agricultor Como eu tinha dito E isso é quase que Uma definição de civilização Quer dizer A gente chama de civilização Vem de cidade Que é justamente Quando o homem passou a ser sedentário Então a gente tem Como domesticação Sinônimo de civilização E aqui você tem Uma referência circular Isso também é bastante provocativo Muitos autores Não conseguem resolver Esse dilema Qual que é o dilema Que está por trás disso Para você Para o homem deixar De ser caçador-coletor E se fixar no local Ele tem que ter Uma fonte estável De alimento E isso Quer dizer Que ele não tem Que isso ele não consegue Só com coleta e caça Ele teria que estabelecer Agricultura e domesticação De animais também Só que por outro lado Para que ele tenha Essa fonte estável De alimento Ele já teria que Estar fixado Então você não sabe Quem vem primeiro O ovo ou a galinha E esse é um É um conudo aí Para quem estuda Domesticação É Umas Vamos dizer assim Uma conciliação Desse tema Seria considerar Que por algum motivo Primeiro O homem primitivo Se fixou no local Que tinha uma abundância De alimento Para caça e coleta E mais tarde Por estar fixado Nesse local Ele começou A ter condições De domesticar plantas E domesticar animais Uma das Uma das condições Dos locais Onde ele teria condição De fazer isso É justamente A margem De grandes rios Onde você tem Por exemplo Uma abundância De peixes E mariscos Que é uma coleta E uma caça Muito Vamos dizer assim Mais fácil Que pode Alimentar Grandes populações Então não por acaso Boa parte Das civilizações Elas se desenvolveram Justamente A margem Desses grandes rios A gente costuma dizer Que isso ocorreu Porque a gente liga Rio Com a irrigação E a agricultura Mas na verdade A irrigação É uma sofisticação Muito posterior No desenvolvimento Da agricultura É Aqui nesse slide Por exemplo A gente A gente está vendo Só animais Mas assim Eu gosto desse outro estudo Que saiu na PNAS Onde a gente tem Uma lista Muito grande De animais E plantas Que foram domesticados E a gente tem duas Antes de eu começar No tema da palestra Propriamente dita Tem duas grandes perguntas A primeira Eu não sei se ficou claro No slide anterior Essa questão Por que que a gente Como é que a gente domesticou Quer dizer Em que momento O homem conseguiu Se fixar Se tornar Nômade Para ele Se tornar Sedentário Para que ele pudesse Domesticar E E a segunda Grande questão É o que que ele Domesticou Então se a gente Vê aqui Isso não é uma lista Completa De animais e plantas Que foram domesticados Mas ela é bastante interessante Por isso eu coloquei aqui Tem grandes omissões Aqui nessa lista Mas se a gente pegar Aqui por exemplo Animais A gente vai ver Que a América do Sul Teve a sua contribuição A gente costuma dizer Que a gente não domesticou Animais Mas a gente tem aqui A lhama A alpaca Eu tinha brincado Com vocês No slide anterior Que a questão Do pet Domesticar Para pet É uma coisa muito A gente não domesticou Nada para ser um pet E a gente vê aqui O porquinho da Índia Mas acho Algumas pessoas Ficam chocadas Quando eles veem Que na verdade Ele foi domesticado Para ser uma fonte De alimento E ainda é assim Por exemplo Na América Andina No Peru Ele tem o mesmo Papel Que o coelho Na Europa Que também foi Uma domesticação Muito recente É uma fonte Fácil Herbívoro De pequeno porte Que pode ser uma fonte Muito importante De proteína Para algumas populações E nós domesticamos Ou seja Na América do Sul E na América do Norte Nós domesticamos Algumas aves Esse é um nome Muito estranho Moscou duck Quer dizer Um erro Esse daqui É o nosso pato Qualquer professor De inglês Vai traduzir isso aqui Como pato Mas na verdade A tradução correta Seria marreco E existe uma grande diferença Entre pato e marreco Marreco é um animal Do velho mundo Hoje Vamos dizer assim Foi domesticado Basicamente na Ásia Mas hoje você tem Muitas Ele é muito criado Na Europa Principalmente na terra Do Michel Na França E se alguém Já teve a oportunidade De comer o famoso Froid H Que é tão Uma delicatessen Tão famosa Lá na Na Gasbonha Em algumas regiões Da França É curioso Porque Os franceses Há não muito Tempo Eles descobriram Que o híbrido Que o híbrido Entre o nosso Pato Aqui sul-americano E o marreco Deles Dá um animal Gigantesco Tipo F1 Heterose É quase Do tamanho De um ganso De modo que 99% Do foie Que se consome Hoje no mundo Na verdade Tem uma contribuição Muito grande Da América do Sul Pouca gente Se dá conta disso Bom Mas a questão Desse segundo slide Aqui é Por que nós Domesticamos Justamente Essas Essas Plantas E esses Animais Se a gente Olhar os animais Boa parte deles São mamíferos E dentre esses mamíferos Com algumas exceções Aqui Você tem o cachorro E o gato Mas boa parte deles São herbívoros A gente pode Entender isso Não é muito A minha área Eu lembro No curso de agronomia A gente estuda um pouco Sobre zootecnia E eu me lembro Daquelas aulas Técnicas De zootecnia Onde um livro Muito antigo Que eu não me lembro A referência Ele fazia um comentário Muito interessante Eu não sei o quanto Isso é válido Que boa parte Dos animais Que foram domesticados Eles tem algo em comum Você pode Você mesmo Pode conferir aqui São animais Que notadamente Andam em bando Em rebanhos E isso facilita Muito a domesticação E em plantas É muito difícil Tentar achar Um consenso A gente tem Se a gente fosse ver As famílias Existe uma Uma Está muito Envezado A gente tem quase 200 famílias De plantas E dessas 200 famílias De plantas Ou mesmo Se a gente fosse Pensar em termos De espécie A gente tem 400 mil Espécies Vegetais E a gente Domesticou muito pouco Aqui está quase Que a lista Toda delas Em termos Em termos Em termos De família Boa parte Delas São Gramílias Aqui como Trigo E a cevada Que foi Domesticada Na mesopotâmia Como eu tinha Dito para vocês E outra Quase que a outra Metade São Uma lentilha A ervilha E o grão De bico São Leguminosas Então Essas duas Famílias São extremamente Representadas Em termos De domesticação Mesmo Aqui na América Do Sul A gente tem Uma série De feijões E Algumas A gente tem Pouca Gramínea Mas bastante Leguminosa Sendo domesticada Aqui A gente tem Uma gramínea Na Mesoamérica Então Essas duas Famílias Poace E E E E E os legumes Eles foram É É Bastante domesticado Ou seja Tem algo Em vezado Talvez a gente pudesse Explicar isso Pensando na questão De que as gramíneas São grandes fontes De amido Que é o que a gente Precisa E os cereais São grandes fontes De proteínas Mas Talvez para a gente Entender isso Eu Ainda Nessa parte Introdutória A gente teria que Entender O que que leva O que que faz Algo ser Reconhecido Como doméstico E eu vou tentar Introduzir aqui O conceito De síndrome De domesticação Então Mais uma vez Eu vou usar Esse é um slide Que eu uso Em palestras Em congressos Ligados à planta Mesmo de Solanás Mas eu As pessoas são muito mais Familiarizadas com animais E quando a gente fala De domesticação Acho que o exemplo Mais Emblemático É comparar O lobo Com o cachorro E esse Eu acho Que é a melhor Maneira De a gente Introduzir Esse termo Síndrome De domesticação E a partir dele Entender O que que levou O homem A domesticar Algumas espécies E não outras Esse termo Síndrome De domesticação Inclusive Foi mencionado Pela primeira vez Pelo Charles Darwin Ou Darwin Justamente Para mamíferos E depois ele foi Adotado Para plantas Notadamente De cereais Olha Nós reconhecemos Muito facilmente As diferenças Morfológicas Entre o lobo Ancestral Do cachorro Mas A principal Diferença Entre esses dois Animais Aqui Eu não posso mostrar Aqui Eu poderia mostrar No vídeo É o comportamento Então Domesticação de mamíferos Envolveu muito mais Modificações Comportamentais Eu tenho um animal Dócio Aqui E eu lembro Naquele velho livro De zootecnia Que eu estudava lá Outra coisa Eles definiam O que é um animal Doméstico E um dos critérios É mansidão hereditária Então domesticação Não é simplesmente Você amansar um animal Domesticação quer dizer Que você já Grosso modo Já nasce manso Isso é muito interessante Você pode pegar um lobo E criar ele Desde De pequenininho Mas assim Ele nunca vai ter O mesmo comportamento De um cachorro Acho que semana passada Saiu uma notícia No jornal De que acharam Um jacaré Numa piscina De não sei onde Aqui no interior De São Paulo E chamou atenção Porque a notícia Jornal Dizia que os policiais Falaram que Aquele jacaré Tinha sinais De domesticação Eu achei isso Muito curioso Na verdade Ele tinha sinais De já ser um jacaré Manso Se é que você pode Amansar direito Um réptil Eu nunca confio muito Mas em cobras Como pet Ou coisa parecida Mas é Domesticação É muito mais Do que isso Domesticação Tem a ver Com algo hereditário Você tem genes Por trás disso E aqui eu vou mostrar Uma coisa ainda Muito mais curiosa Existe um Além do comportamento Ser notadamente distinto Tem algo que é muito fácil Ver aqui Essa inversão Na morfologia Isso obviamente Vai variar muito Entre raças De cachorro Você tem uma série De exceções Mas são exceções Eu diria que Confirmam a regra Em geral No animal Domesticado No mamífero Domesticado Você tem essa tendência Essa orelha Aqui para baixo E esse rabo Para cima E algumas raças De cachorro Como o husky Por exemplo Que é tão famoso Aqui no Brasil A gente tem ela Enrolada Você nunca vai ver Isso pode variar Muito no cachorro Mas você nunca vai ver Isso no lobo E o que é mais interessante É que quando você vê Outros mamíferos Que foram domesticados Você vê esse mesmo padrão E essa é a melhor definição De síndrome de domesticação Ou seja Uma série de características Que você vê No animal domesticado Mas que você não vai ver No animal Ou seja Aquela coincidência De característica Que você tem No animal domesticado E que você não tem No animal Selvagem E isso é tão interessante Recentemente Saiu um artigo Na SAIS Onde estavam comentando Sobre essa pintura rupestre E vocês podem ler Aqui Isso é no norte da África E eles falam Aqui É um homem E seu cachorro Você poderia dizer Como é que você sabe Que isso aqui é um cachorro Não poderia ser um lobo Olha Com certeza Isso é um cachorro Não é um lobo Apesar disso ter sido Feito Há sete mil anos Atrás Isso é bastante interessante E O que eu gostaria De introduzir Agora É que Essa coincidência De características Que você vê Em animais domésticos Que a gente Bom dizer Definiu aqui Como síndrome De domesticação Pode ter duas origens Ou o homem Selecionou isso Ou isso Veio junto Com algo Que foi selecionado Como eu disse Para vocês O que foi selecionado Na maioria Desses animais Aqui Primariamente Num primeiro momento Pelo menos Foi O que a gente Chama de Aquela mansidão Hereditária Ou seja É difícil você lidar Com a cabra selvagem Um javalir Então E a pergunta é Será que isso Veio junto Essas características Ou isso tem Algum Alguma razão A resposta Disso Veio Com um experimento No começo Do século XX Na Sibéria Talvez vocês Tenham ouvido Falar disso Isso aqui Na verdade É no Canadá Mas Isso aqui É na Sibéria Onde Um grupo De cientistas Começou a domesticar Vamos dizer assim A raposa Mas na verdade A única coisa Que eles fizeram Notadamente Na Sibéria Esse experimento Foi separá-las Em grupo Aquelas que eram Mais dóceis E as que não Eram dóceis Nada mais Foi selecionado E Surpreendentemente Essas raposas Elas adquiriram Uma série de características Que é típico Da síndrome Domesticação morfológica Embora Somente O comportamento Tenha sido Selecionado Então vocês Vêm aqui Aquela orelha Para baixo Outra característica Que é típico De animal Doméstico Essas Manchas No pelo E uma série De coisas Isso Essa Que a gente Chamaria em genética De pleiotropia Quer dizer A fala de pleiotropia Porque esses cientistas Eles basicamente Selecionaram O comportamento Eles não Selecionaram Essas características Morfológicas Elas vieram junto Então isso Sugere uma ligação Gênica Ou um efeito Aumentado Desse gênico Quer dizer Os genes que controlam Esse comportamento Estariam controlando Mais coisas E isso viria junto Isso Inspirou Um grupo De cientistas Notadamente O Adam Wilkins Que é lá Da Universidade de Munique E ele propôs Essa hipótese Ele teve a sacada De que Em mamíferos Você tem um grupo De células Ele pensou em pleiotropia O que poderia estar controlando Todas essas coisas Ao mesmo tempo Em mamíferos Você tem um grupo De células Embrionárias Um tipo de célula Tronca Essas neurocrest cells E elas São células Que no começo Da embriogênese Elas migram E elas estão envolvidas Na formação De uma série De características Morfológicas Inclusive Comportamentais Porque elas As células adrenais Em última análise Derivam delas Então a hipótese dele Se eu boto a referência De todos os papers Que valeria a pena ler É muito interessante Ele hipotetizou Que Provavelmente Ao selecionar Vamos dizer assim Animais com menos Hormônios de estresse Foram selecionadas Mutações Que são De alguma maneira Ligadas Essas neurocrest cells E essas mesmas células Elas Também Como elas também Controlam Uma série de outras características Por exemplo A cartilagem Da calda e da orelha Ou mesmo Os melanócitos Que vão formar A pigmentação Junto com essa seleção Do comportamento Viria todas Essas características Isso é muito interessante Isso dá uma ideia Da base genética Da domesticação De mamíferos E o meu Ao introduzir Domesticação Aqui Para vocês O meu interesse Nessa palestra E agora Ela começaria Propriamente dita É falar sobre A base genética Da domesticação De plantas Para que depois A gente pudesse Falar de uma Das principais Manipulações Dela A recente Que é a De novo Domestiqueixo Um conceito Que eu vou introduzir E por que Qual a importância Disso Antes disso Eu vou Para introduzir A base genética Da domesticação De plantas Eu vou usar O conceito De domesticação Em plantas Ora Em plantas A gente poderia ver Por exemplo Esse exemplo Que eu dei Dessa coincidência Das mesmas características De sinodomesticação Em animais Alguém poderia argumentar Bom Mas são todos Mamíferos Por isso Que é tão parecido Quando você pega A planta Por exemplo Eu fiz questão De colocar aqui Um dos principais Características De sinodomesticação Em plantas Que é A não dispersão E eu coloquei aqui Exemplos Que são muito distantes Eu tenho aqui Justamente Um cereal O arroz E eu tenho aqui A soja E nos dois casos Eu tenho a mesma Característica Quer dizer Uma das principais Modificações Por trás Da domesticação Desses dois Vamos dizer Tanto dessa gramínea Quanto dessa leguminosa É a não dispersão E a não dispersão É uma das principais Características De domesticação Por quê? Se eu tenho dispersão De semente Eu simplesmente Não consigo colher Então aqui eu tenho E o raciocínio contrário Também é verdadeiro Qualquer mutação Que leva A não dispersão De semente Vai facilitar Essa Essa colheita E se você Tem a colheita Facilitada Esses mesmos grãos São os que vão Garantir a próxima geração Levando essas mutações Para frente Então a gente poderia Pensar aí Como isso ocorreu No caso aqui Por exemplo Do arroz Há 10 mil anos atrás A gente poderia Pensar Que isso é uma Característica complexa Ligada a centenas De gênios A variação contínua E é muito surpreendente Quando a gente vê isso Em plantas Que nesse caso aqui Tem um caráter Hemorogênico Quer dizer Um sojene Controlando Aqui no caso É um fator de transcrição NAC Que é exclusivo de planta Controlando Essa característica No arroz E foi alvo Foram uma das mutações Selecionadas Durante a domesticação E no caso Da soja É uma proteína Do tipo Belk Você tem também Animais Isso está ligado Aos homeobox Que é tão famoso Desenvolvimento animal Uma outra coisa Muito interessante Em domesticação É que quando a gente Vai ver a base genética Ela tem um forte componente Ligada a desenvolvimento Então são Como vocês vão ver aqui São muitos genes Ligados a área de desenvolvimento E para quem usa genética Para estudar desenvolvimento É quase impossível Não pensar em domesticação Mas se a gente Eu estou Tentando colocar a ideia Aqui De que essa base É surpreendentemente Monogênica Para algo tão fundamental E tão complexo Mas vocês poderiam argumentar Que um outro Outra característica Muito importante De sim Domesticação É o gigantismo Então a gente vê isso Em quase todas as plantas Domesticadas É um tema muito comum Quando você vê O ancestral dela Na natureza É um fruto minúsculo Esse é o caso Do tomateiro O tomateiro selvagem É considerado Ser essa espécie Que o ancestral tomateiro Que é o licopérsico Hoje é solano Pimpinelli folio Esse fruto É do tamanho De uma ervilha Então mesmo Para um tomate cereja Ele não serve Porque ele é pequeno demais A gente quer um tomate Um pouquinho maior Do que isso E a boa parte Da domesticação do tomateiro Envolveu justamente Essa passagem Desse fruto Aqui do ervilha Para um fruto Muitas vezes Ela é do tamanho Quase do tamanho De um melão Você tem algumas variedades De tomates Não muito comerciais Essas nos Estados Unidos Chamadas de beefsteaks Que tem mais de 2 kg Até brinco Se você quiser comprar Um kg de tomate Você vai ter que pedir Para o vendedor Cortar ele no meio E aqui é muito interessante Porque vocês aprenderam Até em genética básica Tudo que está relacionado Com tamanho Peso Tem uma variação contínua Então a gente vai pensar Bom, isso é poligênio Mas mesmo isso Pelo menos em tomateiro Isso aqui é um clássico Mapa de QTE De tomateiro Isso daqui São os principais Regiões cromossômicas Controlando O tamanho do fruto Tem vários estudos Com isso Isso aqui é um estudo recente Mas isso foi feito Há muito tempo atrás Esse aqui Eu só peguei Esse aqui Da Matilde Claus Já vinhou E quando vocês veem Por exemplo aqui Alguns desses QTL Já foram Já foram resolvidos Quais são os genes Por trás dele E surpreendentemente A gente tem Um caráter monogênico Também Esse, por exemplo Esse Fruitweight 2-2 Ele Ele é responsável Por 30% Do tamanho do tomateiro Então aquilo que a gente Poderia imaginar Que são centenas Ou milhares de genes Cada um com a contribuição Muito pequena É surpreendente ver E esse é um gene De domesticação em tomateiro Que 30% Do aumento Do tamanho do fruto É explicado por um único gene Hoje a gente tem Uma lista de genes Que estão por trás Desse aumento Esses genes Estão ligados A domesticação em tomateiro Isso é muito interessante E além disso Outra coisa que chama atenção Além do caráter Oligogênico Vamos dizer assim A gente sabe Vamos dizer O que está por trás Lógico que Muitos deles Quando o Fruitweight 2-2 Foi clonado Pela primeira vez Em 2000 Pelo grupo do Tanska É uma proteína de membrana E na época Inclusive na época No gene bank Não deu Não voltou Não deu homologia Com nada Ou seja Hoje a gente sabe Que ainda não se sabe Direito o que esse gene faz Muitos são Totalmente novos Então o nome A gente sabe Que é o regulador Do tamanho da célula Essa daqui regula Mas alguns São muito conhecidos Esses dois genes Aqui relacionados A domesticação em tomateiro Que tem um impacto Muito grande No tamanho do fruto São muito conhecidos O que eles codificam É muito conhecido Por exemplo É a Arabidopsis Para quem estuda Desenvolvimento A Arabidopsis A gente sabe Por exemplo Que o que controla O tamanho Desenvolvimento De Arabidopsis E de plantas É o sistema Cavata Vuxo E isso faz muito sentido Porque o fruto É derivado do ovário E o ovário É derivado do meristema Então genes Que controlam O tamanho do meristema Vão controlar Também o tamanho Do fruto E isso Vamos dizer assim Leva a gente A segunda parte Dessa palestra Que é Eu tentei aqui Algo que eu nem coloquei Como sendo a palestra Eu expliquei um pouco Sobre Generalizações Sobre domesticação Falei sobre Sino-domesticação Para poder falar de plantas E a principal Vamos dizer Objetivo Dessa primeira parte Aqui Foi mostrar Esse caráter monogêneo Da domesticação E o fato De nós hoje Conhecermos Os genes Que estão por trás Da domesticação Isso é necessário Para a gente introduzir Esse segundo Essa segunda parte Que seria o conceito De novo Domestication Então Em 2017 A gente fez Uma A gente foi convidado Para fazer uma revisão Na Plant Science É uma revista média Vamos dizer assim Na área de Biologia vegetal E E a gente resolveu Falar Na verdade A gente estava falando Sobre Edição gênica E Aqui tem Um Pesquisador Que é muito famoso Nessa parte de plantas Que é o grupo Do Dan Voit E falar um pouco Sobre Domesticação De Vamos dizer assim Sobre Domesticação De tomateiro E genética De tomateiro E a gente acabou Propondo Esse tema E isso acabou Indo para o título A gente chamou De novo Domestiqueiro Por quê? Ao longo desse texto A gente acabou Tendo Chegar A gente chegou A seguinte Constatação Bom Hoje a gente Já sabe Isso aqui É uma repetição Gráfica do que Eu mostrei Para vocês Que a Domesticação do tomateiro Que envolveu Basicamente Essa passagem Do solano Do solano Pimpinelifólico O ancestral Selvagem Para o tomateiro Que a gente compra Hoje Nos sacolões Nas feiras São genes Bastante conhecidos E surpreendentemente De herança Mendeliana Para a maioria Deles Umidade De reverter Ou seja Ao invés De passar Algo Lidar Com algo Que tem Um caráter Poligênico Que a gente Conhece Muito pouco Porque essas Espécies São selvagens O que não É fazer o contrário Ou seja Pegar Essa Reproduzir Nas espécies Selvagens As mesmas Mutações Que ocorreram Durante Domesticação De tomateiro Para que A partir Dela A gente Tivesse Novas Plantas Domésticas Ou seja Um novo Tomate De preferência Mantendo Essas Características Poligênicas De resistência Mas agora Um fruto Comestível Um fruto Comestível Por exemplo No caso De galapaguense E é lindo Ele é endêmico Das ilhas galápagas Seria basicamente Um fruto maior No caso De abrocates E penel A coisa Vai além disso Ele sequer É comestível Esse aqui é comestível Mas é muito pequeno E o próprio Ancestral Do tomateiro Também Então a gente É muito bonito Você fazer Essa ideia E as pessoas gostaram E muita gente Saiu correndo A gente não se deu Conta disso Para provar Gostaram da ideia E alguns laboratórios Começaram a fazer isso A gente correu Atrás também A gente conseguiu Fazer primeiro E aqui a gente Tem a prova Do conceito disso Lógico Para fazer rápido A gente A gente Não pegou Uma dessas espécies Selvagens A gente reproduziu Porque era só Uma prova de conceito A gente pegou O próprio Pimpinelli Fóbio E reproduziu Alguns passos Da domesticação Então a gente Usou a edição Gen Que isso também Faz parte Do conceito De novo Domesticante Porque A gente costuma dizer Que o novo Domesticante É uma confluência De duas De duas conveniências Ninguém poderia ter pensado Em de novo Domestication Há 10 anos Atrás Há 20 anos Atrás Por dois motivos Ela depende Que você saiba A base genética Da domesticação Isso é algo Muito novo E o segundo É que hoje A gente tem condições De A gente já faz Planta transgênica De tomateiro Há muito tempo A gente manipula Gênese Há muito tempo Mas a gente Até pouco tempo Atrás A gente não tinha condições De reproduzir O mesmo tipo De mutação E hoje Cada vez mais A gente tem isso Através da edição Gênica Então ela envolveu A edição gênica Nós Notadamente Por exemplo Aqui é um bom exemplo Dos genes Que a gente manipulou Aqui na verdade Nesse vetor A gente tem Além da Cas9 A gente tem uma série De RNAs guias aqui Aqui a gente desenhou Dois Para Justamente Para a região Do exon Daquele facete Que é o que Aumenta o tamanho Do fruto Para aumentar É um clavata 3 Eu tinha mostrado Para vocês E E Vamos dizer assim Ao gerar mutação Pelo sistema de reparo Isso gera Indeus Que basicamente Leva uma perda De função E esse é um gene Que funciona Com perda de função Então foi relativamente Fácil reproduzir Uma mutação De perda de função Relacionada A esse Clavata 3 E como era De se esperar Teve um bom aumento No tamanho do fruto Mas é óbvio Que a gente não passou De um tomate Que é do tamanho De uma ervilha Como eu disse Para um Isso aqui Se quer um tamanho Cereja E aí Isso não era necessário Para esse paper Mas a gente fez Entre as manipulações Que nós fizemos A gente também mexeu Em outro gene Que controla Meristema Que é o multiflora E essa é uma ideia Para você compensar O tamanho Só para provar Que você pode domesticar Não necessariamente Fazendo a mesma coisa Ou seja Você pode compensar O tamanho menor Aumentando o número De frutos Por Por Penca A gente fala Agronomicamente A gente fala Penca O cluster De frutos Que seria Aumentar o número De flores Esse é um gene Já conhecido Que aumenta isso Talvez vocês Não saibam Quando vocês vão Na gôndola De um supermercado E compram Esses tomates cereja Hoje se come Muito tomate cereja Isso ajudou Muita gente Porque assim Hoje domesticar Tomate É transformar um tomate Do tamanho De um ervilha Num tomate cereja A gente já come cereja Tomate desse tamanho Se domesticar Tomate envolvesse Aquela modificação De um tomate Ervilha Para um tomate Do tamanho Do beefsteak Ou tomate Caqui A gente chama Isso seria muito difícil A gente não conhece Ainda as bases genéticas Para tanta modificação Assim Mas como eu estava dizendo O que a gente sabe É quando você compra Um tomate cereja Você não vê a planta Mas todas as plantas Que produzem tomate cereja Elas tem essa característica Multifloral Que é uma maneira agronômica De você compensar Você ter maior produtividade Para uma planta Que tem um fruto Tão pequeno Bom Eu disse que nessa Segunda parte Eu iria introduzir O conceito De novo Domestication Mas Obviamente Depois que a gente Criou esse conceito A gente continua E outros grupos No mundo também O follow up Dessa história É manipular mais Mas a gente Muitos de vocês E o meu laboratório Também está muito ligado A ciência básica A gente sabe que Existe algo Que anda junto Toda vez que você Descobre algo Em termos de Biologia fundamental Você pode manipular Mas a falta de conhecimento Em biologia fundamental Ou ciência básica Muitas vezes Atrapalha muito A manipulação E aqui eu vou mostrar Algo diretamente Ligado a isso Se vocês prestarem atenção Nessa lista Que eu estou repetindo Uma das poucas mutações Que é de perda de função E isso é bem fácil Criar um alelo De perda de função Usando a edição gênica É esse facete Todas as outras Aqui são de ganho De função Por exemplo Esse aqui É justamente Um aumento De expressão E uma outra O que eu chamei De alelos únicos Que surgiu Durante a domesticação É que A domesticação É de certa forma Muito parecido Com a evolução Ou seja É algo feito A longo prazo Aqui o que chamou Muita atenção No artigo Que a gente mostrou É a ideia De você fazer Em pouco tempo Aquilo que surgiu Há 10 mil anos atrás Tomateiro Há 4 mil anos atrás A domesticação dele Mas na verdade Isso não é Totalmente verdade Você realmente Precisa De muito tempo Para que você tenha Várias combinações Para que você teste A primeira Então assim Algo que chama Muita atenção É que Boa parte Dessas mutações Que estão relacionadas A domesticação De tomateiro E isso deve acontecer Com outras espécies Eles são muito específicos Eu vou Em vez de Acho que vai ficar mais fácil Se eu der um exemplo Ó Um dos principais Um segundinho O pessoal está pedindo Você tirar Aquele negócio Da tela Ocultar Isso Valeu Obrigado O curioso é que está me atrapalhando Também Perfeito Obrigado Michel E obrigado Para quem Se deu conta disso Bom Pessoal Esse aqui É o Fruitway Quando a gente vê Aqui eu tenho Duas linhagens Isogênicas Eu vou mostrar um pouco Rapidamente sobre isso Mas Isso aqui é algo que a gente usa Muito em planta Então isso quer dizer Que eu posso comparar A grande diferença Entre essas duas Barras aqui Essa lilás E essa outra Que eu nem sei que cor É essa É Mas assim É no único gene Então tem os dois alelos O alelo domesticado O alelo domesticado Que é esse daqui Aqui O de cima E o alelo selvagem Então faz sentido Porque ele codifica Uma proteína Que é um inibidor Da divisão celular E você precisa De divisão celular Para o fruto crescer Então você aumentou O fruto Por aumentar mais Divisão celular Mas O que a gente vê aqui Que no começo Do desenvolvimento do fruto Nos primeiros dias Depois da tese O que a gente tem É justamente Um aumento da expressão Então é algo Apesar dessa mutação Ter sido clonada Desse gene A gente sabe A identidade dele Desde Do ano 2000 Pelo grupo Do Steve Tansky Até hoje A gente não sabe direito Tem uma série De modificações Ali na região Promotora dele Obviamente Também tem Na região codificante Isso é um problema De gene de domesticação Não é um mutante Que você gerou De um dia para outro No laboratório São Mutações Que ocorreram Há muito tempo Então é muito difícil Você Quando você Comparar Os alelos O domesticado E o não domesticado O selvagem Você vai ver Uma série De modificações E é muito difícil Você saber Qual delas É essencial E até hoje A gente não sabe O que que levou A esse padrão De expressão Mas esse é o gene Domesticado E naquele paper Da Nature Biotechnology A gente tentou fazer Uma perda de função Desse gene A gente conseguiu Fazer uma perda de função Mas ele não aumentou O tamanho do fruto Isso é um side effect Um resultado Talvez o mais importante Daquele paper lá Que ficou meio que escondido O que leva a crer Que esse tipo De mutação Que a gente chama De É uma heterocronia Ou seja Ela tem uma modificação No timing de expressão É muito importante E Um outro tema Recorrente Nos genes Que estão ligados A domesticação É o que a gente chama De variação estrutural Ou seja Não são só snips Ou seja Mudou uma base Ou coisa parecida Mas a gente tem Muita deleção A gente tem muita inversão E tem muita duplicação Esse aqui é um caso Típico Esse outro Gene importante Para Para a domesticação De tomateiro Que também contribui Para o aumento Do tamanho do fruto Que é o fruit weight 3, 2 2, 3 Isso quer dizer Onde eles foram Mapeados No QTL Esse aqui está No cromossomo 2 Por isso o 2 Esse aqui do 3 Esse aqui é o segundo Lá nessa região Ou seja Você tem pelo menos Uns 28 loss Controlando o tamanho De fruto de tomateiro Segundo a análise de QTL E aqui o que a gente vê É que Basicamente A gente tem um aumento De expressão No material Que é Que é cultivado E esse aumento De expressão Provavelmente Se dá Por um efeito De dosagem alérgica Ou seja Dosagem gênica Perdão Porque a gente tem Uma duplicação Desse gene Ora Isso é muito difícil Você gerar isso Pelas técnicas atuais De edição gênica Embora você Existe tecnologia Para você aumentar A expressão De um gene Não necessariamente Aumentando A dosagem dele E aqui a gente tem Um outro tipo De variação estrutural Ainda mais complexa Que é Essa inversão Então aquele O que eu falei Para vocês O clavata Que é o facete Que a gente manipulou Lá Ele envolve Na verdade A mutação Que surgiu Durante a domesticação Em tomateiro Ela é uma inversão Aqui Que você tem A primeira quebra Que está no primeiro Intron Do gene hábil Que é muito interessante Também é um gene Ligado ao controle Do meristema E curiosamente Aqui no começo Do stack codon De um clavata Quer dizer Dois genes ligados A gente sabe Pelo menos Que esse tipo De inversão Gerou uma perda De função Do clavata Por isso que a gente Conseguiu manipular Porque a gente Obviamente A gente não gerou Esse alelo Esse mesmo Alelo aqui Na de novo Domestication A gente gerou Simplesmente Uma perda de função Que é o que acontece Aqui Você vê que ele Não tem expressão Aqui Nesse trabalho Do grupo Do Zach Lipman E você vê Um aumento Do meristema E isso vai redundar Resultar Perdão No aumento Do tamanho Do fruto Então uma das Principais limitações Da de novo Domestication Seria Reproduzir Esse alelo E a outra Que vocês já devem Ter deduzido É que O que eu falei No começo Para você Reproduzir A domesticação Usando biotecnologia Você tem que saber Muito sobre Ciência básica E a gente sabe Ainda muito pouco Parece Mesmo no tomateiro Que é uma planta modelo A gente já sabe Uma série de genes Domesticação Mas eu vou dar Um exemplo aqui Muito interessante Para vocês Boa parte Da domesticação De tomateiro Ela envolveu Na verdade Não só O tamanho Do fruto Mas o tamanho Da planta Quando você Compara O tomate Cultivado Com as Espécies selvagens Existe um aumento Gigantesco No tamanho Da planta Em si E a gente Sabe Também Muito pouco Sobre O tamanho Da genética Na verdade A gente não sabe Nada disso Eu vou mostrar Rapidamente Um estudo Feito no nosso Laboratório A gente usou Uma abordagem Que a gente chama De introgressão A gente pegou Uma espécie selvagem Foi cruzando Com o tomate Domesticado Durante várias Gerações A gente vai fazendo Backcross Ou seja Reto cruzamento O que leva A criação De linhagens Quase isogênicas Ou seja Onde a gente Tem aqui Na direita Eu tenho O tomate cultivado Que é o nosso Modelo Microton Tudo nosso Laboratório É a planta Modelo E aqui eu tenho Uma linhagem Que tem Essa mesma Característica De folha pequena E que Nos chamou A atenção Uma vez Que você tem Essas linhagens Isogênicas Algo parecido Com esse estudo Onde eu estou Comparando Duas linhagens Isogênicas Eu posso Agora Tentar Saber O que isso controla Então a gente vê Que isso realmente Controla o tamanho Da folha Que é algo Que é novo Não existe uma genética Por trás disso Mas isso também Controla o tamanho Do fruto Isso nos chamou Muito a atenção Porque isso nos fez Ver na literatura Nessas famosas Análises QTR Vocês já viram Essa daqui A gente comparou Dois estudos Um feito Pela Matilde Claus Que eu já tinha dito E outro feito Pelo Dan Chito Nos Estados Unidos Onde Ela mapeou Regiões cromossomas Que controlavam O tamanho do fruto Que seria Esse efeito aqui E ao mesmo tempo A gente queria saber Aquilo que controla O tamanho da folha E foi exatamente O que o Chito fez Se vocês prestarem atenção Eu tenho essa região Aqui no final Do cromossomo 7 Que controla As duas coisas Isso nos deu Uma luz Mas tá A gente pôde Mapear Essa nossa linhagem Que a gente criou A gente chamou De toy E como vocês estão Vendo aqui Aqui são os 12 Cromossomos tomateiros A gente vê Quando a gente compara A gente fez um Genotype by sequence Que seria Comparar essa nova linhagem Sequencial E comparar com o genoma Do microtom Que seria o nosso Parental recorrente A gente vê Que a gente tem Alguns sniffs aqui Que podem ser Importantes ou não Provavelmente São variações Que não são significativas Mas aqui eu tenho Como esperado Uma série de sniffs Aqui mostrando Que essa foi a região Que a gente introgradiu E notadamente Coincide com o final Do cromossomo 7 Como a gente tinha predito Hoje a gente tá tentando Fazer um mapeamento fino Porque se a gente Clonar esse gênero A gente estaria dando Uma contribuição Pra um entendimento Da domesticação De tomateiro Que é esse gigantismo Que vai além Do gigantismo do fruto Da planta inteira Isso não vem muito ao caso Eu vejo Que o meu tempo Aqui tá um pouco pequeno Eu gastei muito aqui Com algo que eu não falo Falar sobre domesticação Tentei falar de algo Muito mais amplo Mas a segunda A última parte aqui E talvez a mais importante É por quê? Por que fazer De novo Domestication? Por que a gente Precisa disso? A gente já fez A gente domesticou Uma série de plantas Olha Talvez a resposta Já esteja em slides Anteriores Que é o que eu disse Pra vocês A de novo Domestication Ela permite Resolver aquele problema Dos melhoristas Que querem Passar características Muito interessantes Que a gente valoriza Hoje Das espécies selvagens Para a planta cultivada E que a gente não consegue Devido ao caráter poligênico Então Essas características Como eu tinha dito Para vocês No caso do tomateiro Evoluiu aqui Na costa do Pacífico Da América do Sul Essa pequena linha aqui Onde você tem o tomateiro E os ancestrais E os parentes próximos dele Você tem muitos ambientes Que levaram Notadamente Vamos dizer assim Uma série de características Interessantes hoje Para a agricultura Então Por exemplo Solano galapaguense Que eu disse para vocês Que aqui é endêmico Das ilhas galápagos Ele evoluiu Na costa marítima Dessas vezes Você vê que é uma ilha Muito recente De origem vulcânica Esse basalto aqui E isso levou A Vamos dizer assim Favorecer o aparecimento De resistência A salinidade A mesma coisa acontece Quando você pensa Em solano abrocate Que evoluiu aqui Nessas regiões De mais de 3 mil metros De altitude Onde você tem Temperaturas que caem Abaixo de zero Durante a noite E não por acaso Você tem Resistência ao frio Isso é muito interessante Tomateiro Não só para planta Mas para Para resistência ao frio Conhecer a base genética Disso Melhoraria muito Você Como é que se diz Estocar frutos Frutos de origem Tropical Que é muito difícil Estocar usando frio E o que mais chama atenção A gente tem aqui Não só no deserto da Atacama Mas várias regiões Aqui desércicas Onde algumas espécies Evoluíram E você tem Notadamente Resistência a seca Em tomateiro Não exatamente Em tomateiro Mas no primo dele Aqui que está feliz Na vida mesmo Sem muita água Então uma das ideias De novo domestiquete Como eu tinha dito Para vocês Seria tentar Domesticar essas espécies Não mais Tentar passar Essas características Que são complexas Para o tomateiro Mas pensar nelas Como um novo tomateiro E aqui eu chamo atenção Para quem é Da área do tomateiro Vamos dizer assim Isso aqui Seria lindo Ter isso Mas um dos maiores desafios Para quem planta tomate hoje É resistência a inseto E a gente tem exatamente Essa característica Em várias espécies selvagens Olha, a resistência a inseto Em tomateiro Ela é notadamente Poligênica Aqui é difícil Para eu dizer Ah, isso aqui é poligênico Resistência a salinidade Mas eu estou Tomando isso Sem É difícil provar isso Mas resistência a inseto É muito fácil Primeiro que ela depende De vários componentes Ela depende A resistência a inseto Em tomateiro Ela é Basicamente São inseticidas naturais Aqui são as moléculas Principais Produzidas em tricomas Glandulares Que é algo bem Típico de tomateiro Então a gente pode entender Que a gente vai precisar De genes Mais de um Para fazer esses tricomas Muitos deles não existem Em tomateiro Como é o caso do tricoma 4 Não existe E ele produz Esse químico aqui Que é um inseticida Muito interessante Que é o acio açúcar Então a gente vai ter Então a gente vai ter que ter genes Para fazer essas estruturas E genes Para essas vias metabólicas Essa via metabólica aqui Por exemplo O que existe Em alguns Céssiterpenos Que só são produzidos Em espécie selvagem Não em tomateiro Isso aqui é produzido Só Apenas uma espécie selvagem Das 12 Que são parentes tomateiro É capaz de produzir Essas metilcetonas Que são Extremamente efetivas Para matar ácaros Até carrapato Seria possível E no nosso laboratório Mais uma vez A gente usou Essa questão Da introgressão E o nosso objetivo Seria passar Esse tricoma 4 Aqui Que não existe Em tomateiro Para o nosso modelo Microtom A gente conseguiu Depois de vários Backgross também E a gente fez a mesma coisa A gente mapeou isso Para tentar achar O gene Que era capaz De fazer esse tricoma 4 Isso aqui é só Uma maneira De evidenciá-lo Usando Uma fusão Aqui a gente transformou Essa planta Que a gente chamou De get Que tem tricoma 4 Esse aqui é um gene Que só se expressa Na glândula tricoma 4 Só para você provar Que o que a gente Colocou lá É um tricoma 4 mesmo E para nossa surpresa Ao fazer mapping by sequence Que é um pouquinho Diferente do GBS A gente viu Que a presença De tricoma 4 Curiosamente Depende de Três regiões Cinco regiões Cromossômicas Esse aqui está bem complicado No cromossomo 6 Que é uma região É que o mapping by sequence Ele é mais Probabilístico Então é por isso Que não é um Sequenciamento E comparar os Snips Não quer dizer Que tenha Snips Nisso aqui tudo Mas ele depende De Snips aqui Mas o fato Aqui O que chama A atenção da gente É que esse negócio Tem um caráter Para fazer Para fazer tricoma 4 Você já precisa De um monte De genes E obviamente Eu tinha Aprendido Para vocês Que isso é Multifatorial Porque fazer o tricoma Não quer dizer Que você vai fazer A via metabólica A via metabólica Pode ter outro gene E isso é demonstrado Aqui Onde eu tenho Uma planta Que tem tricoma 4 Uma que não tem Mas as duas Não são resistentes Porque o tricoma 4 Dessa planta Apesar dela ter Tricoma 4 Ele é basicamente Vazio Ele é muito parecido Isso aqui é a linha Isogênica Isso aqui é o nosso Microton E ele em nada É parecido Com a planta Que é capaz Isso aqui é um Cromatograma Do inseticida Que é o acio açúcar Ele está mais Para o microton Do que para a espécie selvagem E para deixar As coisas ainda Um pouco pior A gente vê Que quando a gente Vê a espécie selvagem Os tricomas 4 Tem esse gotejamento Do acio açúcar O acio açúcar É um Como é É um polímero De açúcar Ele é bastante grudento E esse é o lado Bonito desse Inteticida também Ele funciona Como uma espécie De papel Pega mosca Ele é especialmente Interessante Para combater Uma grande Praga do tomateiro Que é a mosca branca Que na verdade Não é uma mosca É uma afide Mas ela é pequenininha E tal E ele gruda Mas o nosso tomateiro Lá A nossa linha geogênica Não gruda E uma das explicações Foi o fato Dele Diferente Dessa exudação Aqui A gente não vê isso Na nossa linha Então isso tudo Para dizer Para vocês O seguinte Que Vamos dizer assim Embora Eu tenha começado Essa palestra Mostrando para vocês Que surpreendentemente A domesticação Pode ter sido algo Muito Pode envolver Pelo menos Em algumas espécies Uma genética Muito simples A genética Da resistência A inseto A gente demonstrou Isso aqui A genética Da resistência A estresse E o estresse Biótico Aqui no caso A inseto Ela pode ser Bastante complexa Porque ela é Ela é multifatorial Quer dizer A gente viu Que para você Ter uma planta Em tomateiro Já cultivado Que produz Aquele açúcar E seja capaz De ser resistente A inseto A gente teria que Primeiro passar O tricoma Esse tipo de tricoma Então a gente já viu Aqui que tem Parece que é poligênico Que tem pelo menos Cinco regiões Cromossômicas Que vão se controlando Depois a gente tem Que ter a via metabólica Para fazer o inseticida Que é o acio açúcar E agora a gente vê Que a gente provavelmente Tem que ter genes Que controlam A exudação disso E aí Mais uma vez Isso também nos inspirou A essa ideia De que por que não Fazer o contrário Ao invés de tentar Passar Os genes de resistência A inseto Dessa espécie selvagem O nosso solano galapaguense Essa planta tão bonita Para o tomateiro Por que não Domesticá-lo Ou seja Reproduzir nela Como a gente fez Em Pimpineli Foli Aqueles mesmos genes De domesticação Em tomateiro Embora boa parte deles A gente ainda Tenha dificuldade De manipular E alguns A gente sequer Quais Sabe quais são os genes E além disso Obviamente Essa espécie Além de ser resistente A inseto Como eu já tinha dito Ela é resistente A salinidade E ela tem um Bricks Bricks em tomateiro É um teor de açúcar Isso é muito importante Para a indústria É um teor de sólidos Solúveis Na verdade Aqui no tomateiro É basicamente açúcar E ácidos orgânicos Isso é muito procurado O tomateiro tem um Bricks de 5 E essa espécie Tem um Bricks de 15 Óbvio que isso depende Do tamanho do fruto Se a gente aumentar O tamanho desse fruto Aqui o Bricks Vai cair um pouco Mas isso é muito interessante Bom Eu acho que eu estou Estourando o meu tempo O Michel falou de 50 a 50 minutos A uma hora A gente tem dois minutos Eu acho que Pode terminar Com o meu mente Tá Obrigado Michel Olha A última Eu Nesse terceira parte aqui Eu tinha me proposto A falar para vocês O porquê fazer De novo Domestiquejo Então Basicamente o que eu disse Para vocês foi Olha Gera oportunidade De você agora Ter resistências Que você não tinha antes E etc Um último tema Seria o do porquê Fazer de novo Domestiquejo Que também está relacionado Com o primeiro É o que a gente chama De erosão genética Esse é um livro Que eu recomendo Ele é da década de 70 É o Crops and Men Do Jack Holland E uma das várias frases Dele lá Isso aqui é a própria definição De erosão genética Quer dizer Quando a gente era caçador Coletor A gente Coletava muito mais espécies Do que a gente domesticou E hoje A gente domesticou Muito mais espécies Do que a gente cultiva hoje Uma maneira fácil De demonstrar isso Isso é um estudo Muito interessante Isso aqui é uma instituição Esse aqui é um estudo Basicamente o que esses autores Aqui fizeram Foi pegar Aqueles Aqueles catálogos de sementes De algumas empresas Eles pegaram De uma empresa Aqui muito famosa Estados Unidos E viram lá A quantidade De variedades Para cada espécie Para cada Que era vendido De semente Em 1903 No começo do século XX E depois O catálogo Dessa mesma Dessa mesma empresa As empresas são centenárias Na verdade 80 anos depois E uma redução gigantesca Nesse número de espécies Isso é a própria definição De erosão genética A erosão genética Tem muito a ver Com a questão De otimização Quer dizer Provavelmente Essas daqui São muito mais produtivas Que essas primeiras Mas isso é muito perigoso Porque doenças Que vão surgir aqui Não são Vamos dizer assim Que vão surgir aqui Nessa época Se você pensar isso aqui Como a linha de tempo Os genes Que podem ser importantes Para resistir A essas doenças Ou outras condições adversas Pode estar justamente Nessas variedades aqui Que a gente descartou Esse é um grande problema Então Isso já se tem Uma ideia Forte De que a domesticação E principalmente O melhoramento Leva a erosão genética E a de novo Domesticação É uma maneira De você reverter isso Como se fosse uma seta Na outra direção Você volta Você coloca Plantas novas E obviamente Voltando Tomateiro Que é a minha É a minha planta predileta Tem um trabalho Muito interessante Que saiu no final Do ano passado Hoje a gente fala Muito de pangenoma Que seria Com o advento Desse sequenciamento Feito por Oxford Nanopor Ou seja Você sequencia O genoma Você não faz mais Você não quebra mais O genoma E depois sai montando Você sequencia Às vezes Um cromossomo inteiro Desde o comecinho dele Até o último telômero Lá É muita coisa Que tem sido descoberta Aquelas variações estruturais Que eu mostrei Para vocês Inversões e tal Isso não Não dava para se descobrir Antes Quando você não tinha Esse sequenciamento inteiro E outra coisa Que se descobriu Muito interessante É que Por exemplo 35 mil genes Esse aqui é o genoma Do tomateiro Já não é referência O Heinz Que surgiu lá em 2008 O paper do genoma do tomateiro E esse grupo fez O que eles chamam De pangenoma Ou seja Eles pegaram Quase 300 Variedades tomateiras E mais espécies selvagens Relacionadas Aqui por exemplo Você tem o pimpnelifólio Que é o ancestral Esse aqui tem o galapaguense Que a gente mostrou Isso aqui Um tomate Ainda cereja Selvagem Que seria Um estágio intermediário Entre o pimpnelifólio Ancestral e o tomateiro Vocês vão vendo aqui Uma diminuição Do número de genes Então assim A erosão genética Não é só Menos espécies Sendo cultivadas A gente vê Que houve Uma perda Muito grande De número de genes Ou seja O que a gente tem hoje No tomate cultivado Não é nem de longe A gente tem Uma diferença aqui De quase 5 mil genes Uma parte deles Obviamente A gente tem que dizer Que simplesmente Não foram anotadas Porque as técnicas De genoma Antigamente Não eram tão boas Mas uma parte São genes Que simplesmente O tomate perdeu Durante a domesticação Ou seja Não adianta Partir do tomate atual E isso serve Para várias outras culturas E buscar variabilidade Talvez a gente tenha Que pensar em algo Que ninguém pensou antes Porque achava Que não era possível Tem que pensar Em domesticar de novo Daí a de novo Domestication Ou seja Começar de novo Rapidamente Eu simplesmente Coloquei aqui Uma série De resultados Do nosso laboratório De outros laboratórios Então assim Esse pessoal aqui Está envolvido Numa parte Vários deles Que notadamente É o pessoal Que trabalha mais Com genética Muitos deles Hoje já não estão Mais no nosso laboratório Com genética De tomateiro Não necessariamente Com domesticação A parte de biotecnologia E muitos deles Trabalhando com essa Que é algo Que a gente percebe Muito no nosso laboratório Hoje Que seria A resistência a inseto Mas resistência a inseto Pensando Nos genes Que são importantes Para formar o tricoma E o tricoma É um evento De desenvolvimento Então isso liga A história Anterior do nosso laboratório A nossa especialidade Com algo mais aplicável Ou seja Você estuda o desenvolvimento De tricoma Então tomateiro É um ótimo modelo Para isso Porque ele tem um tipo De tricoma Que não existe Anabdópsis Com Vamos dizer assim Com algo Bastante aplicável Que é A resistência A insetos Então isso é Fica mais fácil Você vender isso Para as agências É óbvio Que isso envolve Muita coisa E o nosso laboratório Jamais Teria competência Para tudo isso Então tem vários Colaboradores Aqui no Brasil Inclusive ex-alunos Que hoje tem Tem o seu próprio Grupo de pesquisa E fora também Eu simplesmente Estou mostrando E aqui São as agências Que financiam A nossa pesquisa E é isso Eu fico bastante Feliz Em responder As perguntas De vocês Se alguém tiver Alguma pergunta Bem Lázaro Muito obrigado Pela palestra Excelente palestra Muito inspiradora Muitos insights Bem interessantes Eu acho Tem algumas perguntas Aqui Que bom Você está conseguindo ver Eu vou colocar para você Você está conseguindo ver Eu vi aqui do Vinícius Paz Azevedo Sim Ah tá Então eu te deixei Ler e responder O novo ler Tá certo Todo mundo pode ler Também É Olha Vamos ver se eu entendi A pergunta Você tem Quando a gente fala De domesticação Vinícius A gente Eu falei muito De uma maneira enviesada Porque é muito a minha área Eu não falei muito De metabolismo Eu falei muito De genes relacionados A desenvolvimento Mas a domesticação Envolviu muito Metabolismo Quer dizer A boa parte Não é o caso Do tomateiro Mas boa parte Das plantas Que a gente come hoje Se você pegar um ancestral selvagem Elas são Basicamente São venenosas Não é só a mandioca Que é venenosa Ainda é até hoje Se você comer a folha De qualquer mandioca Seja macaxeira Você vai ter problema Ali com aqueles Glicosites anogênicos Então assim Curcubitácea É o caso Curcubitácea Qualquer Uma melancia selvagem Ela é bastante amarga E você teve Uma série de modificações Metabólicas Agora O contrário Que eu acho Que é a tua pergunta Também seria possível Quer dizer Ao eliminar Boa parte Desses Desses metabólicos Que Obviamente A gente não queria Comê-los A gente também Eliminou uma série De resistência O próprio O amargor De muitas plantas Tem a ver Com compostos Que são antimicrobianos Quando você sente Alguma coisa amarga É basicamente Fenólicos Que a gente eliminou Então A domesticação Ela poderia Ou domesticar De novo Poderia ser uma maneira Um experimento Controlado Para você Voltar A ter Essas plantas Que a gente come Hoje Mas A gente poderia Manter Se isso é possível Muitas vezes Não é possível Porque Uma coisa está ligada A outra Manter Manter essa resistência Não só A micro-organismo Mas Antraicetos E etc Não modificando Tanto O seu Metabolismo Ou seja Ou talvez Modificando Só o metabolismo No fruto Que é a parte Que a gente come Deixar Fazer com que Elas continuem Produzir altos níveis De alcalóides Por exemplo Na folha Para que Ela continua Esse caráter Antimicrobiano Mesmo Anti-inseto Eu espero Ter respondido Sua pergunta Próxima pergunta Então Do William Ah William Legal Eu não quero Fazer propaganda Aqui Mas assim Aquela revisão Da plant size Na verdade A ideia foi essa A gente tem uma lista Lá De culturas Que O que a gente fez A gente pegou As principais culturas E a gente não fez Só soptomateiro Na verdade A gente colocou Culturas que tem Espécies selvagens Que seria muito Interessante Domesticá-las Para Para ter as vantagens Dela Já que a gente não conhece A base genética Daquelas características Que elas tem Então a gente poderia pensar Em fazer Dando os domestiquetes Mas Tem um porém Aqui William No tomateiro É muito fácil Fazer isso Porque a gente conhece A base genética dele É muito difícil Você fazer isso Numa espécie Se a gente não sabe A base genética Da domesticação O tomateiro É um Não é um Grande modelo De domesticação A gente tem Por exemplo Os principais Papers E notadamente São papers Publicados em Science Porque o tema Domesticação Chama muita atenção Os primeiros Papers Que saíram Sobre genes Que controlam A domesticação Foram feitos em milho O Teosynth Brush Por exemplo Que é tão famoso Então milho Poderia A gente poderia Pegar Os ancestrais Do milho Alguns parentes Do milho Que tem Como é que se diz Alguma resistência Ao estresse Ou coisa parecida E tentar fazer Um outro milho Domesticando Mas os cereais Tem um problema Muito sério A genética Da domesticação De cereal Não é tão simples Quanto de tomateiro A gente sabe disso Porque publicando Nesse tema E tal A gente muitas vezes Tem embate Com os caras da área de cereais E eles Não, como é que pode? Domesticação não é tão simples assim Você vai manipular Dois, três genes E você diz Que já está domesticando E tal Isso é um tema controverso Mas a gente vê Que boa parte Dessa Dessa briga Tem a ver Com visões diferentes O pessoal Do milho Do arroz Dos cereais Que são Inclusive são O tomateiro é um diploide verdadeiro A genética desses cereais É muito complicada Porque eles são poliploides Então eu diria assim A gente tem uma lista lá Mas o tomateiro A batata Apesar de ser poliploide É um grande candidato Que também é solanácea Mas tem uma listinha Nesse paper aí Dá pra fazer Mas você precisa de ter Conhecer muito a genética E outra coisa também Que é super importante É Edição gênica em planta Depende sempre de transformação Primeiro você tem que Inserir um tdna Tanto com a Cas9 Quanto com os Os RNAs guia É diferente de animal Eu sempre fico falando de animal Que não é minha área Mas eu tenho colegas Que são dessa área Eu sei que eles simplesmente Injetam esses Como químicos E transformar uma planta Envolve protocolos E tal Que no tomateiro Arabidopsis Várias plantas Modelo é muito fácil Mas pra algumas plantas É muito difícil Você obter uma planta Transgênica inicial Lógico que depois Você pode eliminar Esse tdna A Cas9 já fez O que ela tinha que fazer Mas você tem que ter Uma planta transgênica inicial E isso às vezes é difícil Tá bom Próximo Eu tenho um comentário Do professor Marcelo Minossi Excelente trabalho Eu sei que Obrigado Marcelo Eu sei que você Trabalha Com essas plantas Mais complexas O pessoal aqui Brinca comigo Porque assim Tomateiro Além de ser um modelo E além de trabalhar Com tomateiro Eu trabalho com microtom Eu tenho grandes amigos Aqui Por isso Por amizade Gosto de tirar Tipo ficar Pegar no meu pé O Michel conhece O Daniel Trabalha com a Arab Dobbs E ele fala Agora eu vou trabalhar Com tomateiro então Mas eu quero um tomateiro De verdade Porque microtom Não é tomate Que é minúsculo E tal Não sei o que Mas assim Adenoma Domestication É um conceito A gente espera Que um dia Até respondendo A pergunta do William Que ela seja Estendida A várias outras plantas Mas isso vai ser Muito difícil Não é tão simples assim Tomateiro A gente está trabalhando nisso A gente espera um dia Botar aí no mercado Um tomate Que ao invés dele ser Solano Licopesco Que é o nome Sentido de tomate Ele vai ser Solano Galapaguense Vai ser igualzinho Mas vai ser bem diferente Se a gente conseguir Domesticá-lo Beleza Uma pergunta do Américo Viana Desculpa É Perfeito Américo A gente Inclusive A gente teve que ir Para esse lado Naquele paper Da Nature Biotechnology Isso para mim Não foi importante Ter mencionado Mas assim A gente Publicação Você está na pós-graduação Você sabe que Nem sempre A publicação tem um lado Que não é ciência Não sei se eu deveria falar isso Eu falo para os meus alunos De pós-graduação Eu fui muito tempo Coordenador de pós A gente Cabe ao coordenador Falar um pouco sobre ciência Sobre o mundo acadêmico Infelizmente Publicação tem um lado Pirotécnico Tem nem sempre aquela coisa Você faz uma Nosso objetivo Não era esse Mas a gente Foi para esse lado Esse Pimpnelli A gente teria uma maneira De fazer um tomate Com muito mais licopeno E a gente A gente ainda fez Uma brincadeira lá Que a gente O tomate Por exemplo Falando em nutrientes Isso depende de cada planta Ele faz licopeno E betacaroteno Lógico que o betacaroteno É super importante Mas a gente tem um monte De fontes A gente Nós Pelo menos aqui No ocidente Tem um monte De fontes De betacaroteno Você tem a cenoura Você tem a abóbora E tal Isso não é o mesmo Para os asiáticos Mas assim Licopeno É muito pouca A planta que tem licopeno Então Tem alguns melhoristas Eles Eles Preconizam Que o tomateiro Tem que ter É 100% de licopeno Você tem que eliminar O betacaroteno Apesar de ser um nutriente Porque você tem Muito pouca fonte De licopeno E isso é possível Naquele PEP A gente fez isso A gente fez Além de Partir de um pimp De helifólico Que tinha muito mais licopeno E betacaroteno A gente editou Um gene Que 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 Transforma Licopeno Em betacaroteno A gente eliminou Então ele Isso fez aumentar Ainda mais Ou seja É um tomate Muito Muito mais nutritivo Em termos de licopeno Do que outro E eu acredito Américo Que isso Para várias outras plantas Inclusive essa parte Metabólica Ela é interessante Porque Muitas vezes Como vias metabólicas São Vamos dizer assim São Como o próprio nome diz Você tem vários passos São várias enzimas Uma converter em outra Você tem muita Perda Se você Nocautear Gênes que derivam Esses metabólicos Que é importante Para a planta Mas não Para você Ou Uma planta selvagem Você pode aumentar Muito Como é o exemplo Que eu te dei Do licopeno Ou seja É bastante possível Tem vários exemplos Obviamente Eu vou falar Bastante do tomateiro Mas tem outros Exemplos Interessantes No passado No passado Isso já foi feito Mas não Assim Foi muito mais difícil De ser feito Porque não foi Por manipulação direta Foi por Por sorte Ou seja Por mutagênese Mutagênese aleatória Você Por exemplo Quando você Vai no supermercado E compra O óleo De canola A canola Na verdade É um exemplo Disso Você Você tinha Uma planta Que o óleo Dela não Era comestível Porque você Tinha Componentes Ali que não São nutricionais E o que foi feito Foi Eliminar Por mutação Essa biocintose E isso hoje Para a edição higiênica É muito mais fácil Como eu disse Para vocês Gerar perda De função Em edição higiênica É muito fácil Então o que foi feito No passado Foi isso Hoje seria muito fácil Fazer isso E isso é legal Porque o óleo de canola É um óleo Bastante insaturado Ou seja Muito bom Do ponto de vista De ser um óleo Pouco Cheio de duplas Ligações Vamos dizer assim Mas que tinha Esse fator Antinutricional Então ao eliminar isso Você criou um óleo Super nutritivo Que é usado Agora eu particularmente Gosto mais do óleo de girassol Porque tem Tem Vou dizer assim Mais Vitamina E É uma fonte E é mais barato Bichão O seu microfone Está desativado Algo que eu faço Bianca Ferreira Obrigado Ótima apresentação Tuani Leite Almeida Até então Essa foi a palestra Que eu mais gostei Na disciplina Obrigado Obrigado Parabéns Eu trabalhei para isso Eu me enrolei um pouco Para tentar fazer isso Porque eu falei Eu pensei Pô Vai ter gente De tudo que tem área Eu vou tentar aqui Falar algo Que seja do interesse geral E eu acabei Falando de algo Que não é da minha área De uma educação Animal Eu gosto Agora é bem inspirador O William Tem mais uma pergunta Sim Bem-vindo Você está vendo Agora sim Imagina que sim A resposta É A resposta é sim Por exemplo Quando você Descobre Gênes de domesticação Numa planta modelo Muitas vezes William Você pode achar Esses mesmos gênes Em outra planta Por exemplo O Fruit Weight 2-2 Como eu disse para vocês O milho tem uma genética Muito complicada Mas um dos gênes De domesticação De milho É esse próprio gênes Que foi descoberto Em tomateiro Então se você descobre Um gênes Numa planta mais fácil É muito mais fácil É descobrir gênes Em tomateiro Que é um modelo genético Do que no milho Milho também é um modelo genético Eu não entendo como Porque é uma planta Poliploide e tal Mas como tem muita gente Trabalhando com milho Ele acaba E outra coisa também Descobrir gênes William Tem muito a ver Com a capacidade De manipular Ou seja De você Isolar um gene Num genoma muito grande O genoma do milho É gigantesco Mas ele tem uma ferramenta Natural nele Que seria o transposon Então esses transposons Eles servem como etiqueta Você Muitas mutações No milho Elas são geradas Por essas Sequências móveis De DNA Que Funcionam Como se fosse uma etiqueta Então você acaba Descobrindo qual é o gene Que está por trás Da mutação Que ele está etiquetado Então por isso Que a gente Humilha também O modelo genérico Mas sim Há uma coincidência De muito gene De domesticação Foi clonado Em tomateiro Os mesmos Aparecem muitas plantas Que foram cultivadas Um outro gene Um outro gene Que é muito importante É que controla Eu sou suspeito Por falar disso Porque eu gosto De desenvolvimento Que controla O caráter Determinado Ou indeterminado E isso ocorre Ao longo De quase todas As espécies Vegetais Que foram domesticadas Então é muito comum Durante a domesticação Isso também É quase que Uma Uma O que a gente chama De Como é que se diz De síndrome de domesticação Você passar De uma planta Indeterminada Ou seja Onde ela cresce Continuamente Para uma planta Determinada E a primeira vez Que se descobriu A genética por trás Do que faz Uma planta ser indeterminada Ou seja Ela cresce contínua Ela vai formando Flor E parte vegetativa Flor e parte vegetativa Ao passo que Uma planta determinada Aquela planta Que forma uma flor Depois já forma outra flor E ela para Ela determina Isso é super importante Para a agricultura Porque se você quiser Colher Tudo de uma vez E principalmente com máquinas Você precisa ter algo Determinado Algo indeterminado É um problema Para a agricultura Moderna E tal Porque fica produzindo O tempo inteiro Então nunca amadurece Tudo de uma vez E etc E é o que acontece Na soja É o que acontece No milho É tudo colhido De uma vez O tomateiro Não era um problema Quando ele era colhido Toda semana Para ser vendido Na feira Ele era indeterminado As variedades Mas o tomate Que você usa Para fazer ketchup Para fazer molho Essas indústrias Ele é plantado Que nem soja E ele é colhido Todo de uma vez E isso foi possível Por uma mutação Que foi descoberta Na Flórida Em 1914 E quando essa mutação Foi clonada Você descobriu Que ela é a base Ela explica Essa mesma família gênica Que é uma família A gente chama de CETS Essa família gênica É a mesma Que acontece Em várias outras plantas Domésticas Que foram Vamos dizer assim Que passaram Durante a domesticação O mesmo tipo de modificação Aconteceu Em várias outras famílias Em várias outras plantas Então isso é interessante Quer dizer Você pode ter O que você descobre Numa planta modelo Você pode passar para outros Que acho que é a tua pergunta Perfeito Então mais alguns comentários De elogias Na verdade Parece excelente Eu agradeço A Mônica A Elisa também A aula Bom Não tem mais perguntas Eu vou fazer uma pergunta Ah claro Tem que fazer O Michiel É muito suspeito A gente já conhece Há muito tempo Você gostou Do Floag Eu estou esperando Ah o Floag Então eu não gosto Do Floag Então eu não estou Muito preocupado Com isso Mas Eu acho que eu detesto Isso Mas enfim Não Eu estava Um comentário Com relação A domesticação Você falou Que muitos Aspectos Domesticados Estão relacionados A atividade De um germe Que tem um impacto Dominante Ainda bem Eu diria Porque senão Teria sido Muito mais complicado Domesticar Então historicamente A natureza Fez bem As coisas Nesse sentido Não sei se você Concorda com isso Olha É mais fácil Você descobrir Uma mutação Dominante Do que uma recessiva Começa por aí Mas isso não é Um impedimento Para quando você Tem uma planta Como o tomateiro Que é autógama Esse é outro conceito Que a gente usa muito É agronomia Nem todo pessoal Da biologia usa isso Existem famílias Existem espécies Vegetais Que na natureza Ela O modo de reprodução Dela É autogamia Ou seja Ela está sempre Se auto fecundando De tal forma Que se você Se você Analisar o genoma Dela Você vai ver 100% de homozigose É o caso do trigo Do arroz Do tomate Então nessas espécies Mesmo a mutação Recessiva Uma perda de função Você descobriria E de fato existem Algumas em tomateiro Agora O caráter dominante De algumas mutações Isso deve ser muito famoso Por exemplo No caso de plantas Alógamas Que é o caso do Do milho É o caso por exemplo Do teocint brush Que é um gene Para que você Tivesse a inibição Da formação Para quem não sabe A domesticação do milho Envolveu muito Transformar Uma planta Que era toda ramificada Numa planta De colo Como Como único Isso é uma mutação Muito rara Ela tem caráter Dominante Porque ela tem Um ganho de função Basicamente Aquele Fator de transcrição Tipo TCP Ele teve um aumento De expressão Isso é difícil Você ter esse tipo De mutação Ele Ao aumentar a expressão Ele se tornou Um super repressor Da formação De laterais Eu particularmente Michel Eu me surpreendo Quando eu vejo Esse em tomateiro Eu imaginava Que a maioria Das mutações De domesticação Em tomateiro É recessivo E à medida Que elas estão sendo Clonadas E são outros laboratórios Não o meu A gente está aí Atrás desse Do tamanho da folha Eu espero que um dia A gente consiga descobri-lo Boa parte delas São de ganho de função Como aquelas Que eu mostrei Lá Do FW32 Eu não saberia dizer Por que disso Não sei se eu Expliquei O porquê É desenvolvimento Mas pegando O gancho Da expressão Que nem no caso Do domesticás Condomínio Eu também pergunto Pelo que você explicou E pelo que eu sei também Muitas das características As mudanças Genéticas Polimorfismo genético Subjacente A domesticação Envolve mudanças De expressão Ou seja Muitas vezes SNPs Até Pequenas modificações Em sequências De regulação Então Voltando à história Da domesticação De novo Que eu achei muito legal Essa ideia Nesse caso aqui Como seria A abordagem Para poder Exatamente Definir Quais são As sequências Envolvidas Porque não necessariamente É tão óbvio É difícil Nesse caso Você Quando você A mutação Está na região Codificante De um gene E ele é perda De função É muito fácil Porque você Compara com outros genes Você Às vezes A proteína Que ele codifica Ela é muito conhecida Os domínios Funcionais Então você Terminou esse domínio Aqui Ela não funciona E acabou No caso Dessas mutações Que são De ganho de função E a coisa Está justamente Na região Promotora Às vezes É fácil Descobrir isso Porque a gente Já sabe Coisas importantes Ali Da região Promotora Às vezes Por exemplo É uma região Isso é muito famoso Em tomateiro Em Arabidopsis Você conhece Esses sistemas Por exemplo Uma região Que precisa Ser regulado Não necessariamente Promotora Mas precisa ser Regulado Por um microRNA Então se ela perdeu Aquele sítio Ali de regulação Ou por um outro Então ela vai ter Um ganho de função Isso é famoso Em algumas mutações Que são assim Então você poderia Por edição gênica Mas aí é base Editing Seria uma edição Muito mais Afinada A gente nunca fez isso No nosso laboratório Mas isso tem surgido agora Você poderia Editar aquilo ali E reproduzir Aquela perda de regulação Então a maneira De você aumentar A expressão do gene É você Impedir que ele seja Regulado negativamente Esse é um acordo Agora Quando você falou isso Isso me lembrou Muitos dos trabalhos Que eu mostrei aqui Onde a gente estava conversando A gente mencionou Os trabalhos Do laboratório Do Zach Liebman Que também trabalha muito Com o Tomate Ele tem trabalhos lindos Eu acabei citando aqui Um dos papers dele Notadamente na CEL Ele criou uma coisa Que eu acho interessante Que seria Usar a técnica convencional De edição gênica Só que ele Desenha Para uma região Aleatória Da região promotora E às vezes Isso gera Porque o que gera Mesmo Seria a maquinaria De reparo Às vezes Isso pode gerar Aleatoriamente Algum ganho de função Alguma coisa Ou uma mudança Do padrão de expressão A crítica que eu faria A isso é que Das coisas mais bonitas Que tem na edição gênica A gente que já Já tem uma certa idade Já trabalha com Com micro Com biotecnologia De planta É que assim Nossa Finalmente Agora a gente pode Manipular Sabendo o que você Está manipulando Porque antigamente Mutagenes Por exemplo A gente trabalhou muito Mutagenes no nosso laboratório É um negócio Totalmente aleatório Então a edição gênica Dá essa ideia De que você tem Um controle total Agora eu sei Qual é o gênio Que eu vou mutar Então Quando você faz Essa edição gênica Aleatória Na região promotora Você voltou Para trás Você voltou lá Você passou a tornar A coisa aleatória De novo Isso não é muito legal Eu acho Mas é uma boa ideia Você pode gerar Vários alelos Fazendo isso E eventualmente Você pode ter um Que tem uma grande função Isso seria uma abordagem Você teria que estudar O promotor De várias abordagens possíveis Tanto funcional Como conservação evolutiva De repente Entre espécies Às vezes Isso é difícil Michel Por exemplo Eu menciono para vocês Que o Apple Fruitway 2.2 Ele foi clonado Ainda em 2000 Ou seja 20 anos atrás E a gente não sabe Exatamente Você sabe Algumas modificações Na região promotora Hoje se sabe Mas não sabe Qual delas é Até porque é um gênio Que não é conhecido É algo totalmente novo Na época lá Ele não deu Um paper na Science Do Tansk Ele não deu Uma biologia Com nada conhecido No Jim Bank Então Ele não sabia Que raio era aquilo ali Então fica difícil Você Se a região Quantificante Você já não tem ideia Do que ela faz Imagina a região promotora Se tem Poderia Poderia ser algo Controlado Por ter um motivo Um elemento De resposta ali Bastante conhecido Mas eu acho Mas eu acho que Não é o caso E tem um último comentário Com relação a resgatar Um pouquinho Essa perda de genes Diversidade elétrica Que ocorreu No decorrer do processo De domesticação E de melhoramento Essencialmente Tem iniciativa nesse sentido No Brasil No caso do tomate Por exemplo Olha No caso do tomate Isso já é feito Pelo seguinte Vou dizer assim Foi bom você ter perguntado Mas as pessoas sempre olharam Para as espécies selvagens Como fonte De resistência a estresse Isso é o caso Quando você Pensa em resgatar Aí tem muito Uma coisa de propaganda Ciência também tem esse lado Então assim É muito importante É muito curioso Por exemplo Eu tenho alguns colegas Nesses congressos Solanas Notadamente O grupo do Harry Clee Do Jim Giovanone Eu citei aqui Um paper deles É do Pan Genome Você vê que o título lá Eles vão para essa área De Aqui no Brasil A gente não tem muito Essa discussão Lá fora Inclusive na França Na Europa E notadamente nos Estados Unidos Eles têm aquela ideia De que o tomate Antigamente Aquelas variedades Que eles chamam de Hurlum Os tomates vintage deles Era muito mais saboroso Do que o tomate atual E tal Não sei o que Então eles têm essa ideia De resgatar o sabor E óbvio Que isso vende muito bem Uma das palestras Do Do Harry Clee Eu achei muito engraçado Porque ele fez uma brincadeira Com o Trump Então ele botou lá O Trump lá Mas ele colocou assim Make tomato tasty again Em vez de great again Quer dizer Fazer ele ser saboroso de novo Ficou muito engraçado É um trabalho muito bonito Ele tem um trabalho na Science Mostrando isso Onde ele tenta Ir nessas Nessas variedades Não muito melhoradas De tomateiro Buscar esses genes De sabor Mas sabor é um negócio Muito complicado E muito gourmet E o tema gourmet Para mim é muito Acho que na agricultura Como é que eu posso dizer isso Isso já cai num lado político Quando você fala de América Latina A gente está mais No mundo A gente A nossa função A gente foi criado Quem fez agronomia Não foi Não foi Eu vou dizer assim Não foi educado Para isso Se é que eu posso dizer A gente sempre pensou Em produtividade Salvar O mundo Da fome E tal O gourmet Parece um desvio de função Se é que você me entende Acho que É importante Não é incompatível Mas eu não sei se você entende Onde é que eu quero chegar Mas é É ótimo para propaganda Isso faz um sucesso danado Nos congressos Você Mapear os genes Que tem a ver Com o sabor do tomateiro Agora No Brasil Isso não é muito Não é muito importante Isso é E aí vem a importância Você ter um modelo Você conhecer um pouco dele O tomateiro é um modelo E acho que nesses 20 anos Trabalho no tomateiro Você acaba entendendo um pouco Do próprio tomate Embora eu não seja O produtor de tomate Mas assim No Brasil Por exemplo O tomate ele é colhido Mesmo o tomate de mesa Ele é colhido verde E amadurece depois Por uma questão de De logística Olha Se você Colher o tomate Maduro no pé Isso já tem um impacto Absurdo No sabor dele Então assim Não faz muito sentido Você ir atrás De genes De sabor Se você faz Uma coisa dessa Um absurdo É mais maneiro Nesse caso É mais maneiro Mas é É interessante E outra coisa Que também No Brasil Na década De 1995 A gente começou A introduzir muito O A long shelf life Quer dizer O tomate longa vida E o tomate longa vida Ele depende de mutações Que São muito interessantes Faz ele durar muito Como o próprio Neu diz Mas essas mutações Aí entra a fisiologia Vegetal Que eu acho legal Essas mesmas mutações Elas mexem Em vias metabólicas Alguém O William perguntou Sobre via metabólico Que tem a ver Com sabor Então é Você tem um trade-off Ou você tem um tomate Que dura Ou você tem um tomate Que é saboroso Então é Você tem que ver É mercado É nicho Desculpa brincadeira Mas se você estiver Lá na Europa Lá na França Lá no No Viterogô Em Toulouse Lá comprando O tomate Mais gostoso do mundo Se você estiver Vendendo para aquele nicho Lá Seria legal Aqui no Brasil O tomate Passa de 5 reais O quilo O cara já Fica chateado Eu não sei Por razão Por razão Eu não sei Se a gente vai A gente vai se aventurar Numa discussão Mais Não científica Mas isso é lindo Isso é bonito Isso é Qualquer lado Que você vá Sempre Acho que os cientistas Acho que tem vários alunos De pós-graduação Aqui vendo a gente Você não pode A pesquisa Nunca é desvinculada De outros aspectos Da vida Isso é super importante Então tá Obrigado Mais uma vez É um prazer Eu agradeço A todos A audiência Eu acho que Eu não tô vendo Não sei as pessoas Mas obrigado Espero que tenham gostado E vai ficar gravado Eu noto que eu falei Muito rápido Mas acho que as pessoas Podem ver depois Devagar Tá bom Então tá Até mais Um abraço Um abraço a todos Um abraço, Michel Um abraço Tchau, tchau